O Conselho Nacional de Justiça escolheu o dia 10 de maio para celebrar o Dia da Memória do Poder Judiciário. A ideia é ter um calendário anual para homenagear e preservar a memória da justiça brasileira. Valorizar a arte, a cultura e o patrimônio. O conceito de cidadania para o Superior Tribunal de Justiça vai além do dever dos julgamentos. São várias as iniciativas que o STJ mantém para aproximar o Tribunal do Cidadão. E mais, preservar a memória da justiça brasileira. Você trabalhar dentro de uma organização a memória como um valor é uma forma de revigorar e de dar visibilidade à identidade dessa organização dentro do campo social. Preservar a memória do Poder Judiciário é tão importante que o Conselho Nacional de Justiça escolheu o dia 10 de maio para comemorar a data. O dia foi escolhido por ser o mesmo da criação da Casa da Suplicação do Brasil, a primeira instituição superior criada no Judiciário Brasileiro em 1808. De lá para cá já são 212 anos de história. O objetivo é criar um calendário anual para homenagear e preservar a memória, o acervo documental dos tribunais e o legado das personalidades que marcaram a história da justiça brasileira. Entre as iniciativas do Tribunal da Cidadania foi criado o Museu do STJ, que funciona desde 1990. O espaço é aberto ao público e tem exposições permanentes sobre a Corte atual e o antigo Tribunal Federal de Recursos. É possível encontrar objetos antigos, conhecer como eram as salas de julgamento e os gabinetes dos ministros. Entrar no museu é como voltar no tempo e conhecer um pouco mais da história da justiça brasileira. É uma forma também de você reconhecer a mudança das práticas e a evolução dessas práticas dentro das instituições. Parte, por exemplo, do acervo do museu do STJ é dedicado à preservação da memória do antigo Tribunal Federal de Recursos. Foi um tribunal extinto com a construção de 1988, mas do qual o STJ herdou a estrutura material e humana desse tribunal. 1.700 livros fazem parte do acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, que é referência na área jurídica e tem por missão oferecer informação em doutrina e legislação no apoio das atividades do tribunal. Além do acervo físico, são mais de 100 mil documentos jurídicos em formato digital disponíveis na Biblioteca Digital, ABDJUR, que coleta, armazena e preserva documentos produzidos ou mantidos pelo STJ, permitindo que o cidadão possa ter acesso a todo esse material. São cerca de 700 mil acessos por mês. Tanto a biblioteca quanto o museu são espaços para a população. É o STJ cumprindo sua missão de aproximar a justiça do cidadão e manter a história do Judiciário viva. Tchau! Tchau! Tchau!